E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Vamos lá. Vamos continuar a invasão na fortaleza dos Goblins aqui e ver o que vai rolar. No episódio passado a gente descobriu que os Goblins fazem as pessoas beberem a água desse rio aqui, que tá infectada provavelmente com as sementes deles. E descobrimos várias pessoas presas, né? Tem um cadáver aqui. As feridas no corpo do homem foram feitas por lanças de Goblin bem pequenininhas. Olha um anel. Um anel de quê? Caramba, permita que eu canalize energia duas vezes por dia. Interessante. Agora eu posso canalizar Channel Positive Vantage e Negative Vantage mais duas vezes por dia. Interessante. Já teve combate, mano. Toma. Regonga. Acho que dá pra matar esse bicho aqui, esse Goblin. Nossa, ficou com o Fear ele. Tomou um ataque de oportunidade. Se ferrou. Goblin comando. Não sei se vale a pena... Rushar. Deixa eu ver. Nossa, vale super a pena rushar, galera. Cadê minha habilidade de evocar esqueletos? Só que era pra estar na barra. Tem muito inimigo lá. Vamos tacar esqueleto ali. Caramba, mano. A quantidade de Goblin. Vamos vir aqui com o Tristian. Será que consigo dar Fear nos Goblins? Pronto. Taca Bane nos Goblins. Pronto. Dê empurrada nos esqueletinhos, Goblins. Eles simplesmente não vão morrer. Caramba, esses Goblins têm uma mira boa. Olha isso. Alquimista. Jogando bomba na gente. Vamos vir aqui. Charja. Toma. A Valerie. Eu vou mandar lá pra frente pra ela usar a Dazzling Display. Mais Goblin, galera. Seria mais fácil se você não lutar de volta. Nossa Senhora, Knock Knock. Hit and Kill. Se a gente não tivesse usado os esqueletos pegando fogo, a gente estaria bem prejudicado aqui. Escudo. Vamos vir pra cá. O esqueleto caiu no chão. Tá sendo uma boa distração os esqueletos ali, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Eu acho que eu vou me bufar. Divine Favor. Vou vir pra cima do Goblin Commander. Vou dar hit and kill nele no próximo turno. Boa. Agora é o seguinte, né? Eu posso usar um grito aqui. Vai pegar em todo mundo aqui. Vamos ver. Pronto. Pegou nos humanos, inclusive, cara. Fazer o quê? Vem pra cá. Esse cara aqui tá com buff. Que buff é esse? Para de bater a minha... Nossa Senhora. Vamos ficar batendo na Jadon pra sempre? Olha isso. Que isso, cara? Que chato. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Divine Favor. Eu acho que eu vou ter que vir pra cá. Tá encher de porrada esses Goblins aqui. Teste em display pra dar medo em geral. Boa. Pegou fear em vários Goblins. Perfeito. Menos os de trás. Tava muito longe. Nossa, para de bater no moleque. Caramba! Eles vão matar a Jadon. Vamos vir nesse Goblin aqui. Eu vou matar aquele alquimista com o Knock Knock. Ou eu mato com o Ragongar, né? Seria uma boa ideia. Vamos vir aqui. Vamos vir esse de trás aqui primeiro. Pronto. Mais um com fear. Eu tô com um debuff aqui. Que o Goblin deu em mim. Que debuff é esse? Ah! O mesmo debuff que eu posso usar com outro personagem. Com o Knock Knock. Judgment Smiting. Vamos lá. Pain Weapon. Vamos tacar um Cleave aqui nessa parte. Vamos passar a direção aqui. Vamos ver o dano. Nossa Senhora, Goblins. Caramba! Os Goblins apanharam muito aqui. Pegou nos três. Eu preciso me bufar no próximo turno. Para dar mais ano. Isso aqui vai durar. É permanente. Eu preciso dar um porradão no próximo turno. Tristian. Tristian também pode ressuscitar bicho. É interessante. E se eu deixasse todo mundo imune a fogo, hein? Por causa da bomba do... Do necromante. Do necromante não. Do cara. Acho que não vale a pena não. Deixa eu ver. Sound Burst. Parece que é mais forte aqui. Vamos usar. É melhor... Pronto. Deixei geral stunado aqui. Com Tristian. Perfeito. Salvamos a Jaitan de morrer. Boa. Morreu. Correu morreu, amigo. Aqui assim. Droga, esqueleto. Tenho a mira ruim, hein, esqueleto. Toma. Agora o esqueleto acertou. Tinha um ali que não estava tomado pelo Fear. É justamente o cara que mais... Causa estrago. Eu posso vir pra cá direto, mas é burrice. Eu vou vir direto pro Alquimista. Vou matar esse Alquimista aqui. Pronto. Próximo turno, porrada. Vamos bater. Morreu. Morreu. Eu acho que eu vou usar o outro veneno. Vamos lá, knock-knock. Esse Fier me ajudou tanto que eu não preciso mais usar o knock-knock pra matar o... O bicho ali. Eu posso mandar o Melaco. Scorching Ray vai dar pouquíssimo dano, né? Vamos vir aqui pro meio. Eu não vou mais causando raise com o meu personagem, não. Com o Ragongar, eu prefiro usar as outras skills. Quando o Scorching Ray tiver nível alto, eu volto a usar ele. Judgment Justice. Vai durar quanto tempo? Ah, é Swift Action. É, não dura muito tempo, não. Trinta e cinco de Sneak Ataque. Toma! Tomou ataque de oportunidade, né, trouxa? Caramba, os Globlin comando ali, ó. Venha, Goblin. Beleza, o alquimista jogou bomba ali e morreu. Foi bem rápido a morte dele aqui. O comando vai defender, né? Vamos ver aqui. São três? Caramba, tinham três car... Apareceu mais Goblin. Apareceu mais! Caramba, apareceu mais Goblin aqui no meio. Vamos vir pra cá. Próximo turno eu vou dar Fear. Parece que a gente salvou. Olha aqui, cara. Mais um alquimista. Batei nele. Nossa! Perfeito, Knock Knock. Morreu! Tomou ataque de oportunidade. Cara, isso é muito bom, cara. A quantidade de Goblins. Vamos vir aqui. Vou atacar Raio nos dois. Droga. Um deles absorveu o Raio. Morreu. Toma. Vamos vir aqui. Despicable! Toma, vinte e nove. Se atirar, vai morrer. Deixa eu ver. Acho que eu vou... Channel... Isso aqui dá dano em Undead. É matar ela. Positive Energy vai curar os amiguinhos. Não precisa curar os amiguinhos. Só todo mundo com a vida cheia, né? Vamos dar Bane. Pronto. Dá Bane em todo mundo aqui. Morreu. Tomou ataque de oportunidade. Eu dei um crítico de noventa e seis nele. Vai, Goblin. Toma. Dá mais um. Droga. Death in Display. Pronto. Agora os Goblins vão tudo correr de medo. Covardes. Vamos matar aqui. Ah, ah, ah. Eu não vou usar magia, não. Vamos só bater. Morreu. Morreu. Tentou correr, morreu, trouxa. Trinta de dano. Caramba, mano. Os dadinhos estão rolando alto aqui. Droga, hein? O bicho não acerta nada por causa do debuff que ele tá. Vamos curar em área. Pronto. Só pra manter os outros... com a vida alta. Vem direto pra cá. Knock, knock. Tô começando a gostar de ter um Rogue no grupo. Alguém que vai correr pra caramba e que não vai ter armadura nenhuma, mas que vai acertar tudo. Não vai acertar você. Fale-me. Vamos lá, Ragongar. Próximo turno você tá morto. Eu vou usar o Inflict Wound aqui em mim. Tô full HP. Dois tiros. Vai, Goblinzinho. Tomou um ataque de oportunidade de todo mundo, trouxa. Adaga. Vamos pegar o arco composto pra vender, né? Masterwork. Light shield. Short bow. Dagger. Não tem nada aqui, cara. Não morreu nenhum humano, né? Aparentemente. Aparentemente não morreu nenhum ser humano aqui. Olha o baú. Olha! Um Shard of the Night's Bracer. Provavelmente o velho vai poder contar alguma história. A cerca é feita de madeiras bem cortadas, amarradas com uma cordinha. Caramba, tudo do Goblin é pequenininho, né? Tashani Savitur. Tashani Savitur. Vamos encher nossa vida, pronto. Tudo que os Goblins usam pra fazer as estruturas deles são coisas bem pequenininhas. Tipo uma... Um cipózinho. Parece que foi criança que fez. Mas na verdade foram ass... Ei, caramba, mano. Um cachorro. Eu ia explorar o outro lado. Do nada um lobo. Como é que faz isso aqui? Eu vou... Ah, é um Die Wolf, né? Ele não é muito forte. Vamos dar delay. Olha! Dá pra matar aqui. Beleza, o lobo é fraco. O lobo é fraquinho. Nossa Senhora! Vamos dar um dano nesse Goblin aqui pra explodir ele. Pronto, já tomou Fira e Choque. Tá ferrado esse Goblin aqui. Ah, o Goblin é Evil. Dá pra usar... O bônus aqui de Challenge Evil no Goblin, né? Mas acho que não vai ser necessário, não. Vamos ficar próximo aqui. Tem muito lobo ali, cara. Eu posso só ficar parado aqui e esperar eles irem pra cima, né? Ah, uma armadilha. Era óbvio. Tomou Fira, Goblinzinho. Tomou, né? Adeus. Ah, vamos vir aqui. Vamos buffar isso aqui. Stunning Barrier. No caso de alguém inventar de bater na gente. Ahn... Vou chamar esses Goblins pra cima. Vamos ter uma bela de uma briga aqui. Não é usado para ligar os inimigos no fogo primeiro. Ahn... Eu vou buffar minha arma. Com fogo. Vamos matar aqui. Explode o Goblin. Explode o Goblin. Dazzling Display. Vai pegar em dois. Nossa, pegou em todo mundo. Menos o Goblin. Ah, não pegou no Goblin que tá no melee aqui. Pegou no... Pegou no Rock Eye. Pegou no de baixo ali. Quer dizer, o de baixo já tava com o Fier, né? Ah lá, correu. Trouxa. Trouxa. Ele foi e voltou. Tomou Fier, foi e voltou. Beleza, esse Goblin vai atirar, né? Ó, o Lobo saiu correndo de medo. Ahn... Vamos lá, Jaito. Não tem muito que eu possa fazer aqui. Ahn... Correr não vai rolar, eles vão me bater. A não ser que eu venha aqui e ajude. Vamos vir aqui. Toma, morreu. Morreu o cachorro. Tentou correr, morreu. Descer não vale a pena, né? Vamos bater aqui. Porrada. Toma, sneak ataque. Morreu. Eles podiam trigar a própria armadilha, né? Ó o tanto que o Lobo fugiu de Fier. Boa, derrubbei aqui. Você forçou minha mão. Vem aqui, Bax. Knot, Knot, stab. Vou começar com aquele Lobo ali. Matar ele. Ahn... Olha isso. Não consigo... Agora eu consigo bater. Eu não tinha conseguido bater por causa do corpo do bicho na frente. Vamos brincar pra baixo com a nossa querida Valerie. Ainda não, não quiser. Acho que eu vou descer Vamos vir aqui Aqui embaixo tá precisando de alguém pra bater os goblins Aqui em cima, por outro lado Será que eu consigo matar? Droga Vamos lá, knock knock Porrada aqui Pronto, acabou O tridente é bom, mas eu preciso de outra arma Uma arma cortante Uma espada Alguma coisa que tenha uma chance de crítico alta Alguma coisa assim Vai correr, vai morrer esse goblins Morreu Tomou porrada, hein, goblins Explodi ele De boa Caramba, o cara não acerta, né Maluco, que batalha Quantidade de goblins Vou pegar só as peles de lobo só Que dá dinheiro Desativar a armadilha Eu vou soltar o prisioneiro Mas é aquele negócio Eu sei que o prisioneiro Vai beber da água E vai virar Bicho, né Meio que não é Não é a melhor decisão, né Que surpresa E essa trepe aqui Eu fiz Eu fiz O que tem cá pra baixo, hein Antes de eu soltar tudo Eu quero olhar o que aqui Ah, não tem nada Era só um caminho Pro acampamento Um colar Taldan Cura todo mundo É um cara ali Ei, ei, ei Por aqui Me deixe sair agora Quem é você? Ah Você, sim Você aí Me deixe sair Vamos Se mova Tá esperando o quê? Uma horda de goblins inteira Aparecer aqui Ah Eu lidei com muitos goblins No caminho Então mais alguns Não seria um problema pra mim Quem é você? Um homem Corpulento Em roupas rasgadas Dentro da jaula As mãos dele Estão apertando a barra Como se estivesse tentando Quebrá-las Meu nome é Tigre Jusmert Um mercador Livre Agora Deixa as formalidades de lado Consegue me tirar daqui? Não deixa ele sair Ele é um canalha Ele nunca perde a chance De De ganhar dinheiro Com os outros Com o povo que trabalha E ele ainda Achaca refugiados Ele não tem vergonha Você mereceu isso Canalha Cadê seus capangas agora Tigne? Tá tendo dificuldade Pra dormir No meio da sua própria merda? Deixe que ele apodreça Na jaula Ou na barriga dos goblins Eu não ligo Não Não ouça eles Eu não tenho ideia Do que eles estão falando Você deixaria um homem inocente Morrer por causa de mentiras E fofocas? Olha, cara O que os outros estão falando É verdade? O que? Não É besteira Tigne balança a cabeça E tenta forçar um sorriso Mas A testa franzida dele Expõe a mentira Olha Mesmo que ele tenha feito merda Se tornar comida de goblin E depois virar um monstro Não é uma boa ideia Eu queria poder Ter a opção De puni-lo Por isso E prender ele Por isso Ou matar ele Por isso E se eu for neutral Evil com ele Libertar você E o que eu ganho com isso? Os olhos dele se abrem De horror E ele lambe os lábios Suando Ele pressiona o rosto Contra a barra E sussurra Você Sabe A ponte do rio Gudrin Embaixo da Da correnteza Não muito longe De Tuskwater Do mesmo lado Do baronato Tem um mato Crescendo próximo Da estrada Na ponte Eu enterrei Alguma coisa lá Embaixo dos arbustos É seu se me deixar sair Tá bom Vai embora Não tem porque Eu ser mais evil Do que eu já fui Eu não ia deixá-lo morrer E como ele é mal E como ele é mal Eu prefiro que ele Me dê alguma coisa Em troca Ao invés de libertá-lo De graça O que tem pra cá Pra baixo A fortaleza Deve ser pra cima Uma dog tag Taldan De novo Opa O que apareceu aqui Caramba Uma cu Olha isso Deixa eu ver aqui 4.2 Maluco Ela é muito boa Ela é melhor Do que a Kim Kukiri O calor da mãe Ela tem Kim Finesse E ela dá dano De fogo Caramba Doido Essa Kukiri É muito boa Dedicada A deusa Lamastu E ela tem Enhancement Em ambos Os ataques Roles Dela Muito bom Cara A chard Tem chance De confundir Não tem O bewilder É melhor Do que Confusion Eu acho Que o bewilder É melhor Prejudicar Os ataques Roles Caramba Que arma Forte Cara Que eu peguei Aqui Tomara Que tenha Mais armas Boas Aqui Goblin Bêbado Goblin Bêbado O que será Que vai rolar Aqui E aí Goblin Bêbado Ei Você Me coloca Mais Minha cabeça Tá doendo Ih Os goblins Tá tudo Tá tudo Bebendo Interessante O chão O chão Tá o que? O chão Tá cheio De pequenos Copos Que cheiram A um álcool De má qualidade Nossos goblins Nossos goblins Nossos goblins São todos Bêbados Cara Barriga Tá pegando fogo A cabeça Parece pedra E o chão Tá girando Caramba Os goblins Com azia Bebendo Daqui a pouco Vai tudo Vomitar Os goblins Vinho Tudo Caramba Tá tudo Bêbado Aqui Dá pra pegar O baú Deles Olha só Um bracelete Bracelete De armaduras Uai É Vamos colocar nela Knock knock Usa isso aqui Pronto GG Maluco Ainda bem Que a gente Explorou isso aqui Né Vamos vim cá Pra cima Prisioneiros Olha lá Fugiram Ah Erastil Tenha misericórdia Você nos assustou Quem são vocês Vieram nos resgatar Como conseguiram Se esconder Dos goblins Eles não estavam Procurando a gente Pra ser honesto Então a gente Só se escondeu aqui E esperou pelo momento Certo pra correr O que estão fazendo aqui Se escondendo Tentando fugir Do xamã A gente fugiu Antes do ritual Aquela aberraçãozinha Quase nos afogou Primeiro Ele tava pulando Pra tudo quanto é lado Balançando A bunda dele Mas então Ele pegou um pote de água E começou a colocar água Na gente Eu pensei que fosse o fim Então eu fiquei estranho Os goblins Desamarraram a gente Da coluna Nos mandaram embora Então se esqueceram da gente Eles estavam ocupados Com outros prisioneiros Bom Nós não perdemos tempo E agora A gente tá tentando descer Esse despenhadeiro Pra poder sair Olha Você não foi Escapou Você foi liberado Porque eles infectaram você Com sementes mágicas O que? O que quer dizer? A água? Não Não pode ser Para de assustar a gente A gente tem que sair daqui Olha Desce por aqui E corre O quartel general da milícia Tá localizado perto do acampamento De goblins Vá pra lá Assim que a gente tiver liberado Todo mundo A gente encontra uma maneira De curar você Isso é perigoso Porque vai ter mais infectado No acampamento Será que o jogo Nos força a fazer Atitudes Evil? Porque assim Quanto mais gente No acampamento Mais infectado A gente vai ter que lutar Meio que a gente é bonzinho Com eles Mas Definitivamente Seria uma decisão Não muito inteligente Eita maluco Pegaram a gente Desprevenido aqui Cara Ok 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 Bufa Porque esses lobinhos Parecem ser bem Irresistentes Será que consigo dar um Shocking Grasp Nível 3 aqui? Não deu Dá pra buffar Mas não dá pra atacar Vamos pegar os buffs Aqui Vamos pegar o Smiting Acho que Smiting Não precisa né O Bane Ele não tem espaço Ele não tem espaço pra passar aqui Beleza Bate no Warg Que é mais perigoso Isso vai suar Ahn Fear em área Só funcionou em um Dois bichos Knock knock Bate aqui Seria mais fácil Se você não liga Não liga Triste Eu acho que o certo aqui Eu vou topar o Melaco Pronto Pronto Cura o cara Com o máximo que a gente puder O bom é Hum Tomou Fio Correu Trouxa O bom é que eles estão Cheios Que eles vão errar Os ataques Tudo Vamos lá Ragongar Bater no lobo Aqui atrás É uma boa Não é Morreu Caramba Explodiu O bicho Vamos bater aqui Droga Meu Cleave Deu miss Tem um alquimista Ali Do nada Um alquimista Atacando fogo No grupo Aí é complicado Né Vamos vir aqui Droga O lobo Me derrubou No chão Aí é foda Vamos ficar aqui O lobo Me derrubou No chão Cara Querido Uma égua Morreu Matamos o lobo Desgraçado Vamos curar Aqui Bonitinho Bateu No melaco Derrubado No chão Se eu tivesse Charjado Alquimista Eu tava lá Agora Batendo nele Vamos lá Toma Fia De novo Lobo O goblin Toma Meu amigo Vamos ficar tomando bomba no chão até morrer Se eu levantar eu vou apanhar Nossa apanhei muito Vamos lá Desgraçado 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 É uma boa Mas eu não vou fazer de novo não Desgraçado É uma Toma Sneak Ataca Tem um goblin com fear Ele vai correr Repente Tentando matar ele Correu Tentou correr Morreu Vamos ver o que as nossas entradas parecem Toma porrada Meu O alquimista é muito filha da puta Cara Jogando essa merda em cima da gente aqui Ah não tem muito o que fazer aqui Os feitiços mais nível baixo de Remover Esse fogo não vão funcionar Meu O alquimista é imortal Impressão minha Tá de sacanagem comigo né Vamos tentar tirar do milaco Com a habilidade de resist Que é essa daqui Vamos lá Talvez ele ganhe um bônus de resist Agora que eu taquei isso aqui nele E ele não queime no próximo turno Talvez Se eu pisar ali vai explodir Já não tem Já tem no limite Já estamos no limite De quem pisa na trap ali Deixa eu ver Toma choque Toma Morreu Cara Que merda Consegui matar ele Beleza O cara se salvou ali Esses goblins são bem poderosos Cara Se ferrar Se ferrar maluco Pronto Esquinei a pele do lobo É minha Não Droga Não é possível Eu estou lá Eu fiz Eu fiz Ok Ok Mais uma faca Não é uma short sword né Não sei se ela conta como faca Conta como faca? Deixa eu ver Eu não sei se ela conta como faca Kukiri Dagger Short sword Eu acho que ela é uma espadinha mesmo Mas ela é de goblins E você fez Eu encontrei algo interessante Eu fiz Sem romper Temos que curar O nosso personagem né Vamos ver Umas poções boas Aqui pra ele Cura Cura Pronto Enche a vida Enche o rabo de poções Aqui Essa parte aqui de cima Já é a parte mais Tranquila né Ei Fudeu Você se aproxima de um totem massivo de Lamastu Que está cercado por goblins Apesar do barulho que você fez no caminho Ninguém presta atenção em você Agora eles estão ocupados Tentando Quer dizer Gritando E chorando Para o totem Mas alguns goblins estão próximos Gritando ferozmente E batendo os pés do chão No ritmo da melodia conhecida só por eles O xamã emerge por trás Dos membros da tribo Um goblin que você já conhece Coberto de tatuagens Cheio de amuleto Dessa Dessa vez o rosto dele está pintado de vermelho Com algumas partes Com umas Com umas cinturas de argila Está pintado com vermelho Argila e Sute não sei o que é E o colar afiado Com dentes adornando ele O xamã está segurando Uma tigela Pintada Em cima da cabeça dele E cantando Em um tom que parece Mais como um rugido Do que como uma música Os outros goblins Pegam a melodia E dão para o xamã E entregam para o xamã Que está indo de frente Para o totem Eles têm que ser parados Vamos interferir no ritual Tristinha levanta o símbolo De Serenrei Serenrei Mostre-nos o caminho O som do seu ataque Ao totem dos goblins Espera aí Ao som do seu ataque Os goblins em volta do totem Se juntam e pegam suas armas O xamã vê você E grita violentamente Jogando a tigela de água em você Antes que você tenha tempo de reagir O goblins some na multidão Caramba E a multidão te ataca Guardas Matem ele Ou matem eles No caso Beleza A gente encerra o ritual Dos goblins E acaba com ele Vamos lá Invisibility Um knock knock A gente vai para cima Desses goblins Vamos pegar a blast Pegar uns buffs maneiros Pega aqui Divine Favor Vamos pegar o buff Do urso Depois ali Vem direto para cá Não tem mais o que fazer aqui Só vem para cá E fica escondido Mage Armor Eu acho que eu vou ter que matar Esses goblins aqui Sneak Watcher Deixa eu pensar aqui Eu vou vir por aqui Por trás Vamos vir aqui O knock knock Quanto tempo dura Invisibility 29 rounds Caramba Eita Tem um goblins invisível aqui A gente revelou ele aqui Não acredito mano O goblins está me vendo Ele está me vendo Invisível ali Vamos acelerar aqui Muito inimigo na tela Tá Ativa o buff De acertar os outros E para cá Vamos pegar o smiting aqui Não tem mais Banning weapon Droga Vamos vir aqui Mata aqui Manda esqueletinhos Para lá Pronto Esses goblins São nível baixo Eles vão morrer Enra Enra E aí e em armadilhas em volta do Totem tomara que isso não seja um problema para mim E aí é bem vamos lá E aí eu acho que eu vou salvar o nosso amigo nosso nome aqui eu não queria acertar ele aqui mas vou acertar três goblins mas não vai usar não a tá de sacanagem né a mano você tá aí palhaçada cara e não deu para usar que ele andou e às vezes esses turnos eles não funcionam muito bem na minha opinião E aí e morreu maluco Toma E aí E aí E aí Poo, pô, pô. Pô, pô. Ai, ai! E aí E aí E aí E aí o ok e eu vou tentar vir para cá para o meio pegar o máximo de goblins possíveis com meu 10 nem display se é que vai precisar E aí Opa o noc noc é bom cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí e e e aí e aí e e e e aí 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 um escorting reggae droga caramba eu errei tudo velho o que que eu ainda uso squatch rei se eu vou errar knock knock you select the enemies on fire first you should have run unworthy e o caramba o esqueleto esqueleto cansou e foi atrás do outro e a lá a e vai morrer aqui caraca ele bateu morreu caramba sobrou um goblin ainda lá no meio da gente ali vamos lá ae nossa cara acabamos com todos os goblins aqui e vamos falar com os prisioneiros a pedra tá cheia de sangue caramba a a pedra aqui tá cheia de sangue o ritual foi foda aqui né a gente não é uma varinha mágica que faz aquela nuvem nuvem que causa náusea vamos falar com os prisioneiros aqui né será que acabou que os prisioneiros ainda estão amarrados ao totem eles olham para você com olhos vazios como se estivessem não estivessem entendendo o que está acontecendo examinem os prisioneiros roupas simples mãos de trabalhadores rosto batido as pessoas à sua frente claramente ganham a vida embaixo do sol ou na floresta apesar das feridas e arranhões deles ninguém parece seriamente machucado os prisioneiros olham para você meio que estonteados meio que a sombra dos horrores que eles passaram tá presa no rosto deles olha eu vou libertar eles o caminho está livre vá até castem a milícia eles vão cuidar de você lá eu acho que não é uma boa ideia soltar todos os prisioneiros né mas a gente não tem escolha essa é a missão então a gente tem que soltar vai chegar um monte de prisioneiro infectado no acampamento vai dar merda caramba já tenho certeza já tô até vendo a merda que vai dar mas fazer o que né ninguém merece ser prisioneiro virar vítima de experimentos de goblin bêbado aqui beleza não tem mais nada aqui ou pode ter uma pedra aqui será que eu vou ter que me lembrar do tesouro do cara que eu salvei na cela ou vai olhar peraí peraí parem parem eu vou matar esse cara sozinho e o noc noc quer matar o xamã você quer lutar com o xamã noc noc eu não consigo dormir sem saber que esse saco de rato usa uma coroa ele queria me matar ele queria me queria morto agora eu quero matá-lo e mostrar a tribo inteira quem lamastu escolheu e como você pretende lutar com ele igual um verdadeiro goblin como um herói goblin noc noc abre um sorriso grande mostrando os dentes afiados eu posso lutar com tudo que eu tenho de qualquer maneira eu posso morder chutar furar talvez morder de novo talvez morder de novo essas são as regras observem vejam vocês mesmos tá bom noc noc vai lá é sua chance noc 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 dá um sorriso presumidamente alegre bom torça para mim então ele pausa por um minuto e dá um sussurro mas fale bem para que eles saibam que você torce por mim você sempre mexe você sempre bagunça com as palavras o que eu deveria fazer só não me atrapalha e fique fora do caminho noc noc balança as mãos como se estivesse te dando tchau talvez você tenha que falar com ele antes de eu de eu dar uma surra nele mas depois disso fica longe chega de falar vamos lá olha lá aonde ele está escondido hein chatstank venha lute comigo eu e você vamos ver quem é o favorito de lamastu você você é um tolo não não vai ser do seu jeito o que tá com medo covarde olha o rei é um covarde hahaha eu não tenho medo de você cala a boca eu vou lutar eu vou os outros ficam para trás só eu e ele eu sou o noc que você deixou para morrer eu vou bater em você até sua coroa voar ô louco então peraí 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 então viríamos um verdadeiro duelo de goblins renomados estudiosos pagariam um preço absurdo um preço caríssimo para estar no nosso lugar e teriam pago o triplo para ter entrado no acampamento o novo rei ia lutar com o intruso insolente ao rumor de que o novo rei ia lutar contra o intruso insolente se espalhou pela tribo inteira como fogo selvagem os goblins se reuniram em volta do fogo e começaram a gritar e gritar muito alto foi aí que é como se eles quisessem que lamastu a própria deusa ouvisse os gritos o rei olhava impressionante mas noc noc nosso questionável mais bravo o líder não mostrou sinais de medo pelo contrário pelo contrário ele se manteve com orgulho aproveitando o momento o duelista os duelistas eram cercados por incríveis números de números de por goblins o que que seriam gappers né por um número incrível de gappers a julgar pelas armas nas mãos deles e armadura quase não existente e enferrujada mesmo os guardas do acampamento foram chamados para examinar a multidão noc noc trocou olhares com o barão e solenemente anunciou meus seguidores vão dizer centenas de pequenos olhos vermelhos instantaneamente focados no barão eu teria eu teria eu teria perdido em tal situação mas nosso governante não perdeu a oportunidade como assim o barão deu um discurso apaixonado deixa eu ver diplomacia vamos dar caramba na língua dos goblins ah não vamos falar na língua dos goblins o barão falou a multidão na língua dos goblins e explicou em palavras de sílabas simples o que um rei deveria fazer ah lá funcionou mano haha aonde que vossa alteza aprendeu a falar a língua dos goblins desse jeito falando de maneira estranha e palavras obscenas alguns palavrões e terminando com sufixos misturados o barão deu um discurso melhor do que ele esperava e não só os goblins olharam em fascínio quase hipnotizados mas ele também causou com que os seguidores do rei o escutassem de maneira horrificada e fascinada em como cada palavra a trucidava e matava de uma maneira incompreensível o discurso ardente pode ter sido indefinido mas o transe que foi quebrado por um grito de um goblins na multidão Knock Knock foi quem teria pensado nisso enquanto a tribo inteira estava ocupada ouvindo o barão nosso campeão sumiu o que? como assim Knock Knock? o rei ficou o rei ficou sem entender nada e começou a recuperar os censos e começou a destruir a área inteira gritando maldições atrás de Knock Knock o barão trocou olhares com seu companheiro e o grupo fica em silêncio é claro um duelo de goblins teve que começar com uma competição de pique esconde sem dúvida Knock Knock estava em algum lugar mas aonde Knock Knock subiu no telhado Knock Knock estava atrás do saco do rei das costas do rei Knock Knock estava em cima do telhado na cabana aí funcionou mano de fato nosso pequeno amigo estava de alguma maneira em cima do telhado da próxima cabana e começou a olhar de cima para baixo claramente ele estava a ponto de cair em cima do seu inimigo foi a primeira ideia que veio na cabeça dele fazendo o possível para não trair sua ansiedade o rei sem nenhuma suspeita caiu na armadilha de Knock Knock e nos pés dele Knock Knock caiu nos pés de Knock 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 mirou no seu oponente e com grito de vitória ele jogou um ninho de vespas um ninho de vespas caramba funcionou destreza Knock Knock venceu não acredito um ninho de vespas Knock Knock matou acertou o rei bem na cara mesmo aquele Goblin robusto e forte não poderia não podia aguentar o o zoom 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 das vespas pingando picando ele ele batia os pés enquanto colapsava no chão só para só para pular e levantar de novo enquanto fugia das vespas furiosas gritando por aí como ele sempre fazia só a multidão ficou para trás olhando para o covarde que fugia caramba Knock Knock venceu o duelo cara então como essa vitória estranha encerra a aventura e de fato Knock Knock é de fato um triunfo de Knock Knock que não só humilhou o rei dos goblins mas também foi recompensado com um troféu merecido a coroa que previamente era adornada que adornava a cabeça do chefe no entanto os membros da tribo não estavam perdendo tempo assim como eles estavam juntos eles logo se espalharam no momento um ficou em volta exceto por Knock Knock um ficou em volta do fogo quer dizer ninguém nossa minha minha dicção está indo para o caralho hoje ninguém ficou em volta do fogo por exceção de Knock Knock que estava frustrado por não conseguir uma chance de zoar o seu oponente depois de zombar da derrota do oponente nós lembramos Knock Knock que vitória ainda estava mais à frente e tínhamos que enfrentar o verdadeiro vilão o xamã aquele que estava infectando as pessoas espalhando aquela doença horrível caramba Knock Knock o chefe dos goblins perdeu o chefe dos goblins já era não tem mais chefe dos goblins para poder atrapalhar a gente na luta o Knock Knock é incrível cara adorei esse goblin até agora o Knock Knock é um dos melhores companions do jogo Harry Knock Knock a Jato caramba olha o lobo caralho o lobo matou o Knock Knock o Knock Knock foi salvo pelos reflexos dele caramba o Knock Knock podia ter morrido para o lobo mas ele foi salvo vamos lá vamos para cima do nosso herói o Knock Knock é o herói cara com você aqui pronto mato aqui muito foda cara duelo vamos vir aqui dá para usar varinha dá para usar Ah não dá para usar porra nenhuma acabou o turno vamos bufar fogo na arma então vamo lá Trisha Eu vou summonar uns esqueletos aqui O bicho summonou coisa ali Eu summono esqueleto aqui Pronto Vamos tentar fazer o lobinho do cara Não atacar a gente, né Bufa aqui Caramba, summonou lobo Olha Vou ter que matar esses summons aqui O foda é que eles apanham pouquíssimo Droga, mano Eu vou ter que correr com o Knock Knock aqui Senão ele vai morrer Caramba, ele não tomou nenhum ataque de oportunidade Muito bom o Knock Knock Pronto, já bate aqui Mesmo sabendo que eu não vou conseguir matar todos eles Boa, explode aqui Cura em área Só pra manter a vida de geral cheia, né Vem cá pra trás Caramba Caramba A mulher não dá dano, a Jato Que estranho Vamos vir aqui Vamos vir aqui com a nossa querida Valerie Vou ter que usar a Desla em display depois Meu, o cara summonou mais lobo Olha isso Não, 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 não Eu acho que eu vou pegar bônus de crítico Ou eu pego o Lawful Isso dá Isso dá mais dano a criaturas evil, né? Vamos pegar isso aqui Isso é a única maneira de dar dano aqui Porque eu não sei se eu vou conseguir matar esses bichos, não Vamos se curar aqui Ah, bate nesse Red Cap aqui Aê, matamos Cara, não é fácil lutar contra várias evocações, né? Muito bicho Vamos ver Seria interessante Eu vou dar Frigid Touch aqui Vamos matar esse cara aqui Vamos dar Empowered Magic Eu acho que isso aqui dá um dano muito ferrado aqui Vamos ver Pronto, matou Não tem jeito, a gente tem que bater, né? Eu acho que eu vou buffar Death Ward aqui Deixa meu personagem imune a qualquer tipo de feitiço de morte Eu não sei se alguém vai usar algo em mim Mas definitivamente é um personagem que não pode ficar com Death Ward Eu fiquei sem nenhum Olha só, cara Eu fiquei sem nada Vamos fazer o seguinte Aqui onde a Valerie tá Esqueleto Uai, só veio três esqueletos Que estranho Nossos esqueletos vão encher os outros de porrada agora Vamos equilibrar o jogo, né? Death in Display Se funcionar, vai ser bom Nossa Deixou todos os lobos com debuff Ali em volta Cara, sumonou Olha isso, cara O Goblin fica sumonando infinito Isso me lembra aquela missão do Divinity Original Sin 2 Que a gente tem petróleo no mapa Aí fica vindo um monte de bolha Olha isso Agora a gente dá mais ano Porque ele tá alinhado com maldade agora Ahn, mata aqui Eu vou direto em cima do Goblin lá, cara É o único jeito Ou eu tenho que tacar magias nele Deixa eu ver Vamos tacar uma boleta de fuego nele Vamos lá Vai pegar em todo mundo essa bola de fogo aqui Vamos ver Nossa Matou uns Goblins, cara Caramba, deu 39 de dano 60 nos outros Meu amigo Esse é o poder do Empower Magic Do Ragongar Ahn, vamos ver se a gente buffa aqui Um negócio de resistência Ahn, deixa eu ver o que esse Goblin tem de bom Acho que ele tem Freedom of Movement Eu não sei o que ele faz E aí, o que ele faz? Ahn, veneno não é, né? Veneno não é Pra eu dar Delay Poison Vamos buffar a Jato Pra não errar o próximo ataque Ahn, vamos vir aqui Vamos dar um Cleave Pesado aqui Ahn, pegou em um lobo só Tá de sacanagem Tem que tá colado com os inimigos Pra dar Cleave, cara Impressionante Vai tumorar mais bicho Ahn, Divine Power Beleza Pensei que ele pode chamar mais bicho Olha lá Ahn, o bicho voltando Ficou com o Fear de novo Saiu correndo Deixa eu dar o Debuff no Goblin aqui Pronto Aqueles Goblins vão fazer nada, né? Tão tão no fundo ali Que não tem como fazer absolutamente melhor Vamos vir aqui Vou matar o cara com Knock Knock Nossa, olha o dano, cara Alguns personagens brilham tanto, né? Brilham bem mais do que outros Ahn, vamos buffar isso aqui Ahn, deixa eu ver Três porradas aqui Não vai valer a pena Um chocão aqui Vale a pena Vamos lá Putz, vai acertar o Knock Knock Vamos vir aqui Porra, eu quero andar Eu quero andar Eu quero andar Aê Pronto Mata dois Lobos Com um raio só, mano Aí sim Ahn Fire e Fire Eu acho que é uma boa Jogar no Chefão Pronto Isso vai tornar mais fácil De acertar o cara Eu acho Ou impedi-lo de ficar invisível Quem sabe Vamos tirar Dá um debuff de novo São novos lobos, né? Pronto Nossa, o Xamã tá todo com medo da gente, cara O Xamã só era forte com o Rei dos Goblins aqui Com o Knock Knock derrotando o Rei dos Goblins Já era Maluco? Ah, eu acho que eu vou tá pegando uma especialização secundária Pro Melaco Por algum motivo Eu sinto que Paladino sozinho É legal até o máximo só Ficar colocando ponto em Paladino Não vai servir de muita coisa Mas não Ahn Eu vou me bufar aqui com o Mirror Image E vou lá pro meio Vamos lá Vamos dar preio aqui no meio Vamos dar preio aqui no meio Caramba, doido Aê, matou Caramba O lobo Não tancou o nosso personagem Xamã Você vai morrer agora Eita, tomou Aquele lobo deles ali Pensei que ele fosse um summon Do outro chefe lá Mas era um pet Vamos bater no Xamã Ahn Vamos lá Empowered Não vai ajudar muito não Acho que tem como dar É porrada nesse bicho Vamos dar porrada nele Vamos lá Nossa, eu errei o ataque Aí é foda Tá bom, né Vamos ir pra cá Ahn Holy Lance Vamos bufar a Jator Vai lá, Jator Dá porrada sagrada Nossa, errei também, cara Tá de sacanagem, Jator Porrada no Xamã Ou porrada nesse bicho aqui Ou dá porrada nesse bicho aqui Pronto, esse aí vai correr Vai morrer Caramba, matou meu esqueleto Quer dizer Ele já tá morto, né Não vai durar Não vai durar Não vai durar É mais fácil Se você não lutar Maluco, o cara defende Todos os ataques Do Knock Knock Vamos lá Morreu Nós não... O que que ele falou? Nós não desistimos Desistimos Lá, mas tu está conosco Trazendo parideiros Tomara que você esteja Tomara que você esteja Só doidinho, né Vamos ver se eu consigo matá-lo Matei Lá, mas tu não pode ser parado O desabrochar vira Tá lá, doido Sobrou só o Goblinzinho e o Lobo Não queria matar esse Lobinho não Coitado Vai ter que morrer, Lobinho Ou não, né Vai lá, Knock Knock Boa Causou Causou o debuff no bicho Já era No que causou Chaos no Lobinho Já era aqui Vamos dar Frigid Toach No Lobinho Ou não Ele é resistente a Gelo Provavelmente, né Vamos fazer o seguinte Vamos pegar Empowered E vamos tacar Ácido nele Dá porrada Ácido Pronto Tá morrendo Agora esse Lobo vai morrer Vamos dar Fastering nele Droga, não deu Fortitude salvou ele da doença Porrada A Velary acerta melhor quando o inimigo tá com Perpuff, né Morreu Caramba 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 Que batalha Assim que você se aproxima Do xamã Ele explode em um barulho Bizarro Depois de um momento Se torna claro pra você Que o Goblin está engasgando Com o próprio sangue Quer dizer Ele regurgiza em um barulho Bizarro, né Depois fica claro pra você Que o Goblin está engasgado No próprio sangue E que ele deu uma risada Com o sangue saindo O barão Tá atrasado A vontade de Lamastu Será verdadeira O desabrochar Vai acontecer Que vontade de Lamastu Então ela está por trás disso Os olhos do xamã Ficam vermelhos E pequenos E com um brilho Bem febril E quem mais? As sementes do desabrochar Vêm pelo rio Nós bebemos e Bum, bum Longshank bebe Bum, bum Flores nascem Longshank são os humanos, né Humanos bebem Flores nascem Grandes feras Engarras pra fora Lamastu seja louvada Eu sempre soube Desde o começo O que os Goblins Precisavam fazer Suba ao rio Busque a grande mãe O xamã convulsiona E tenta pegar ar Com a voz dele Fraquejando Encontre o útero de Lamastu Em cima do rio A casa de grandes feras Onde se faz as sementes Deixe Deixe os guardas Para que ninguém entre E volte, volte Faça os humanos morrer O que? Faça os humanos Engasgarem Beberem tudo Corrompam mais Espalhe a morte Nos homens Todas as sementes Serão plantadas Todos façam isso Antes A luz dos olhos Do xamã Estão Sumindo Fazer o que? As palavras do xamã Se tornam mais quietas Nós somos os filhos De Lamastu Sementes na água Próximas para a estação Do desabrochar Tudo junto Bum, bum O xamã emite Um longo E congelante Olhar nos seus olhos Os olhos vazios dele Estão com uma fagulha maligna A temporada A temporada do desabrochar Começou Você não vai nos parar Caramba, doido Caramba, goblin Você está louco Dá a carne para mim Dá o estilingue aqui Sei lá Seja lá o que for A lança Dá a armadura para mim O cinto Dá o anel Caramba, o goblin O plano dos goblins É incrível, né? Se é que Se é que De verdade Essa deusa Lamastu Está por trás disso Eu fiz Eu fiz Uai, desarmou a armadilha Mas não desarmou o negócio Tá de sacanagem Porra Vamos lá Porra, tá de sacanagem Né, goblin Tu desarmou ali a armadilha Mas não desarmou Não abriu o baú Para eu pegar o item Tá cheio de lugar Sem baú Com baú Que eu não peguei item Por aí Vamos abrir aqui Olha só Um amuleto de torague Não tem mais nada aqui O certo agora É voltar para o acampamento É claro Mas Vamos dar uma olhada aqui Não tem mais nada aqui Fora o da duela Com o goblin Acabou Vamos vir aqui nos itens Uma lança Matadora de humanos Longshank Bane Um breastplate Armadura média Deixa eu ver Um ragongar pode usar, né Pronto Esse anel que caiu Isso aqui é o que? Ah Isso é pro Pro knock-knock Ah lá Coroa de goblin Cabeça do teimoso Dá destreza Armadura natural Muito bom, cara Deixa eu ver Isso aqui dá Destreza e constituição Que usualmente Não estacam com o outro Bônus do mesmo tipo Não acumula Eu não entendi Deixa eu ver Isso aqui dá Força Destreza e constituição Acho que é pro knock-knock Pronto Vou dar pra ele Esse cinto aqui Deixa eu ver Esse anel aqui Paragão do inverno Esse anel dá Para o O portador E as criaturas Evocadas por ele Resistência Dá pra eles Resistência de 30% De gelo E vulnerabilidade A fogo Esse anel Não é muito bom Vulnerabilidade A fogo Não é uma coisa Que eu quero ter Depois eu vejo isso Ok A gente só pode Ir embora agora Né Vamos tentar Vim pra cá Pra direção Onde os caras Fugiram Pra cortar caminho Aquele duelo Do knock-knock Foi bem legal Vamos lá Eita Tá todo mundo aqui Ei Fudeu Nossa galera Aconteceu Aconteceu Não tivemos Não tivemos Escolha Vamos lá Vamos bater Nessa mantícora Primal Aqui Todo mundo Que a gente Mandou pro acampamento Virou Ah não Alguns prisioneiros Não Olha só Alguns prisioneiros Estão fugindo Alguns prisioneiros Estão fugindo Vamos dar o buff De imunidade A veneno aqui Uma antícora Tem essas porra Né Vamos lá Pronto Deixa quase Todo mundo imune Aqui Ah Vamos vir bem Aqui onde a gente Pode vir Dá um Deslin display Depois Nossa senhora Matou o Kasten Galera Caramba O Kasten Morreu Cara É culpa Nossa Não é É culpa Nossa A gente Trouxe esses Bichos Pro acampamento Pudeu mano Bom Foi a escolha do Kasten Ter salvo as pessoas Né Ele queria que fosse assim Desde o começo Né Será que eu tenho como Ressar o Kasten Acho que o jogo Não deixa né É uma barreira Não tem muito o que fazer aqui Vamos só curar em área Vai pegar em alguns humanos Aqui Ou não Ah não Só pega na gente Droga Fear Eu sabia que isso aqui É da merda mano Eu sabia que trazer um monte De refugiado Pro acampamento Ia Ia matar o Kasten Mas tá tudo bem É escolha dele Ele queria ajudar Os refugiados Pronto Castigo o urso Aquele urso ali Tá paralisado Correio Você deveria sair Pronto Tá paralisado Me Aquele urso Membro Sabina Tempo Devo Aê! Metei só tiro, né? Eu vou tentar fazer isso rápido. Não falte! Não acerta! Caramba! Vão vir aqui! Eu tô sem nenhuma skill com a Jato! Bate aqui! Bate aqui! Eu vou te matar! Ok! Vem aqui, Bax! Knock Knock, rouba você! Ai, acertei um ataque. Basta o Knock Knock acertar um ataque que o bicho toma o dano. Dá pra ressaltar o casting? Não dá, coitada. Ele é de fato um... Ele é de fato um... Eu só fico puto que o Caster morreu muito rápido, né? Desenvolvido. Não se mantém! Morra para mim! Porrada! Porrada! Arrepente! Estarei atrás de mim! Perde! Caramba! Beleza! Vamos acabar com o urso agora. Vamos acabar com a Manticora primeiro. A Manticora é mais perigosa, né? Melhor matar ela. Vamos se bufar aqui... Ah, vamos bufar True Strike, né? True Strike funciona. Pra matar bicho que tá com blur. Nossa Senhora! Como que os aldeões estão mais fortes do que o Kasten, cara? Esses... Esses soldadinhos... Tancam mais do que o Kasten. Boa Knock Knock. As-es-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as-as. Ficarei atri FLU. E nos seguintes! Um, com... o meu irmão o caramba não era para funcionar outro strike filho da mãe e o true strike não funcionou aqui eu vou tentar fazer isso e aí ae morreu a lá tá vivo o castem tá vivo cara não acredito nisso caramba velho o castem vivo os dois tapas que ele levou não mataram ele não vamos falar com ele aqui castem respira pesado olhando em volta do campo de batalha ensanguentado vossa alteza como pode ser as pessoas os prisioneiros explodiram do nada o xamã tava falando algo sobre temporada do desabrochar parece que as sementes se tornaram portais castem limpa sobrancelha bom se todas as sementes desabrocharam abadar proteja nos a capital tá cheio de infectados ambos nas ruas e no hospital de Kavken castem se volta até você precisamos ir rápido para a capital vou continuar buscando a fonte das sementes o xamã mencionou um lugar na correnteza chamado túmulo de útero de Lamastu é a fonte da semente ah então é lá que eu vou levar os meus homens e vou subir o rio castem fica escurecido e seus olhos ficam afiados né se tornam mais estreitos eu juro pela minha vida que eu vou encontrar esse útero vossa alteza e destruir a fonte da doença mas Kavken deuses sejam misericordiosos ele não tem ninguém para protegê-lo e os cidadões os guardas serão suficientes para lidar com essas criaturas horríveis castem fica em silêncio por um momento não eu tenho que ir para o rio tenho que ter certeza de que não tem novas sementes precisamos parar a doença a maldição olha cara eu acho que é melhor ele ir para a capital não é é decisão é sua vossa alteza a sua ajuda é muito necessária jorge vai defender os pacientes dele até o fim enquanto eu eu vou fazer o mesmo qualquer coisa para colocar um fim em seu horror olha castem você está sob meus serviços não para brincar de herói na floresta enquanto meus súditos as famílias dos seus homens estão sendo sacrificados agora cumpra seu dever pegue seu esquadrão e vá para a capital castem congela o olhar por um tempo me desculpe vossa alteza a situação imediata nublou meus julgamentos ele dá uns passos para trás eu deverei ir para a capital para jabarão caramba castem vai lá castem vai proteger a capital caramba doido defenda a capital bom alguém tem que fazer a coisa certa né não que eu esteja fazendo a coisa errada toda hora né mas definitivamente temos que defender a nossa capital bom galera eu acho que eu vou estar encerrando por aqui esse episódio foi um pouco mais curto que os outros né eu queria encerrar essa parte aqui do acampamento goblin né e esse pedaço da história aqui que o cara tem que falar tá muito bom isso aqui cara essa história tá boa demais esse jogo inteiro tá bom demais eu pensei em trazer divinity original sim 1 e 2 pro canal mas depois de jogar pathfinder kingmaker eu percebi que eu preciso trazer o pathfinder mesmo é bom demais vejo vocês no próximo episódio hein fui tchau tchau